E assim que acontece uma ocorrência como essa aqui em Santa Catarina, entram em ação os policiais do BOP, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Várias equipes estão ainda no Vale do Itajaí, trabalhando nesse caso que a Danube atualizou pra gente. Pra entender a atuação desses policiais do BOP, a gente recebe aqui no estúdio o comandante do batalhão, José Ivan Chelavim. Boa noite, comandante, tudo bem com o senhor? Boa noite. Tranquilo. Comandante, só pra atualizar, ainda temos equipes de vocês no Vale do Itajaí, apesar de boa parte da quadrilha já ter sido presa, teve esse confronto, esse rapaz morto hoje, e um funcionário do banco preso também. As equipes continuam de prontidão lá? Exatamente. As equipes ainda permanecem no local, a Polícia Militar permanece com um grande cerco nesse local, em função que tem um dos integrantes que ainda tem a possibilidade de ele estar no meio da mata. Isso nessa localidade que fica margeada a BR-470, né? Na cidade, no interior, né? De localidade de Ribeirão. Comandante, essa ocorrência foi na terça-feira, né? Sempre que tem um caso como esse, vocês já são acionados logo em seguida? Como é que funciona a logística pra dar apoio a um tipo de ocorrência como essa? Exatamente. O BOP, ele atua em todo o território catarinense, né? Ele é uma tropa de pronto emprego para essas operações especiais, né? Quando acontece algum tipo, uma situação de tomada de refém, né? Ou até mesmo assalto a bancos, enfim, né? Esses crimes violentos, né? Esse tipo de modalidade, né? De assalto a banco, a gente chama de novo cangaço, né? Uma modalidade em que eles usam escudo, muita violência, né? Eles usam escudo humano das pessoas, eles queimam veículos pra dificultar o acesso da polícia. E também, eles fazem disparo com armas de grosso calibre, né? Nessa situação aqui, a gente conseguiu aprender, né? Quando eles vinham escondindo no meio do mato essas armas, os policiais do COBRA, que é o grupo de operações busca, resgate e assalto do BOP, que eles têm expertise em rastreamento humano, eles fizeram, então, a trilha inversa que os criminosos utilizaram na mata e conseguiram, então, encontrar essas armas, que inclusive é, podemos dizer assim, uma das armas, até arma de guerra, né? Que é o fuzil calibre 7.62, né? O AK-47, né? Uma arma de fabricação russa, né? E que tem um poder de destruição muito grande. Também foi aprendido um fuzil calibre 5.56, né? Que é um fuzil, né? Plataforma moderna, tipo o R-15, ele é um coach americano, né? Também é uma arma importada, né? Tudo armas de grosso calibre. Exatamente, e uma arma calibre 12. E foram encontrados também coletes, né? Inclusive com inscrições da, porque era policiais civis, né? Nesses coletes, né? Balísticos, inclusive. Comandante, para quem está em casa entender, esse tipo de ocorrência, quando acontece, né? São policiais preparados, a gente sabe que tem a polícia militar, mas os policiais do BOPE, por exemplo, tem um treinamento específico para atuar nesse tipo de ocorrência. É um treinamento a mais do que o que acontece com a formação da PM, por exemplo. Exatamente, os policiais do grupo COBRA, né? São todos eles formados em operações especiais, né? Com vários cursos na área, assim, de gerenciamento de crise, de explosivo, né? De tiro-snipe, negociação, né? Então, são várias especialidades dentro desse grupo, né? E, dentre elas, o rastreamento humano, né? Que são treinamentos que eles também fazem. E que isso coloca eles numa condição, né? De ficar o tempo, de operar no terreno o tempo que for necessário, né? Como aconteceu na ocorrência lá também de assalto a banco em Mirim Doce, né? Que foram seis assaltantes, né? E que se embrenharam numa mata também próximo, na marginal da BR-470. E por lá ficaram seis dias, né? Quatro deles foram saindo da mata e se entregando, né? Então, foram presos. E dois deles ficaram na mata e resistiram. Acabaram também indo a óbito. E o grupo ficou operando, então, nesse local hostil, né? Inclusive, com o apoio das aeronaves, da polícia militar, né? Para fazer essas incursões, né? Como a gente sabe que agora é uma investigação da polícia civil, né? Mas as ocorrências são muito parecidas desses casos que a gente teve no Vale do Itajaí, né? Primeiro, o assalto lá no aeroporto de Blumenau. Chegaram com carros descaracterizados, né? Anunciaram um assalto ali no carro forte, levaram dinheiro. Depois, em Blumenau, também parecido com essa ocorrência de escudo humano. Dá para se dizer, de uma maneira geral, que é uma mesma quadrilha ou atuam da mesma forma? Nessa modalidade de novo cangaço, né? De roubo à banca, novo cangaço, né? Elas têm uma modalidade, então, com uma velha e semelhança, né? Nas ações, né? Mas são... Dá para também dizer, dá para afirmar que são quadrilhas diferentes, né? Algumas delas trazem até armamentos, né? E pessoas que são envolvidas... Pessoas de outros estados, né? Nesse caso, foram os envolvidos, eram mais da região mesmo, né? E alguns deles estão ligados a facções, né? A facções criminosas. Tanto uma facção paulista, né? Quanto a nossa facção que existe aqui em Santa Catarina. Então, são... Alguns criminosos podem ser participados de mais do que um, mas não dá para dizer que é a mesma quadrilha para todos. E como é que funciona esse start, né? O tipo de ocorrência em que o BOP é acionado aqui em Santa Catarina. Como é que funciona essa logística? Porque a sede é aqui em São José. A ocorrência é gerada, aí o comando troca informações com o senhor. Como é que funciona? Isso, na verdade, assim, os comandos locais, assim, que eles se deparam com ocorrência dessa natureza, rapidamente ligam para o telefone de plantão, né? Do BOP. E, nesse momento, a gente já starta, inclusive, né? O deslocamento, analisando ou via terrestre, né? Conforme a distância, ou via aéreo, né? Inclusive, utilizando a aeronave da polícia, né? Tanto o helicóptero quanto o avião, né? Em diversas ocorrências, se usa de forma até conjugada, né? Algumas equipes vão por terra e outras vão de helicóptero, mas para chegar um pouco mais rápido. É claro que nós temos uma geografia em Santa Catarina bastante peculiar, né? Por conta do relevo, que dificulta algumas coisas. Mas também a gente, por outro lado, nós temos o modelo de milifúndio, que tem muitas propriedades rurais em Santa Catarina. E as pessoas dessas regiões, eles sempre que vê alguma movimentação suspeita, ou até a rota de fuga, né? Dessas bandidas, eles acabam ligando para a polícia e isso favorece também, né? Então, alguns estados que têm fazendas grandes, como Mato Grosso, como Goiás, né? É um modelo, mas aqui nós temos esse modelo que, de certa forma, tem mais, digamos, mais olhos para ajudar a cuidar a rota desses indivíduos quando eles estão em rota de fuga. Comandante, eles agiram numa região que é o Vale de Itajaí justamente por isso, né? Essas rotas de fuga são mais fáceis, né? Ruas que já ligam a outro município, colocam embreados no meio da mata, tem muita mata fechada, isso ajuda eles de certa forma e também é um exercício a mais de trabalho para vocês. Por isso, uma equipe especializada, como a do BOP, para atuar nesse tipo de ocorrência. É, como eu falei, né? Santa Catarina tem a peculiaridade da geografia, mas tem, digamos, tem a facilidade de ter mais moradores, né? Para ajudar a visualizar. Então, assim, é uma situação de adequação, mas da polícia militar cada vez se estruturar mais na questão de cerco, né? Isso tem que ser feito sempre pelas polícias, os batalhões locais, né? Contando com câmeras, contando então com pessoas que possam ter um telefone, enfim, serem acionadas para ficar vigilando essas rotas de fuga. O que nós temos em Santa Catarina também é bastante vegetação, né? Tanto dos reflorestamentos, quanto as áreas que são de matas nativas, né? Isso é um fator também que quando acontece eles irem para a mata, realmente o nosso grupo tem uma expertise muito boa em mata, né? E o tempo que for necessário eles fazerem rastreamento, eles ficam na mata fazendo esse rastreamento para achar todo e qualquer vestígio. Comandante, rapidinho, para finalizar, eles ficam então mais alguns dias lá no Vale do Itajaí. Na verdade, assim, enquanto tiver suspeito que o indivíduo esteja no local, as nossas equipes não vão arredar o pé. A gente, a nossa melhor missão é aquela missão que a gente cumpre com êxito, né? Com efetividade e de fato foi uma ocorrência que está tendo uma efetividade, né? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar mostraram, assim, muito desempenho, né? Para a gente chegar a esse resultado onde praticamente são cinco pessoas presas, né? E um que foi a óbito e todo o dinheiro foi recuperado. E o armamento principal deles, o grosso armamento também foi recuperado. Ok. Comandante do BOPE em Santa Catarina, obrigado pela presença e até uma próxima, comandante.